Realmente, há pessoas que se acreditam naqueles problemas de gases e de pó e que se afetam fogo, ilhas de fogo principalmente, e os concelhos de São Filipe principalmente que são mais afetados e poeiras que se sentem ali. Inclusive hoje, situações pioram mais em termos de pó na altura e gases mesmo. Isso também diretamente para São Filipe e nós que saímos neste momento no vulcão. Temos hoje, mas nunca soltou nada, soltou só poeiras de gás de natura e com ventos de direção. O que é que nos apela para pessoas, crianças principalmente, e pessoas que têm seus problemas de saúde respiratórios como asma e outros que têm gripes e para se estar o mais protegido possível no uso de máscara e estar dentro de casa e pessoas que se deixam na escalera, que têm necessidade de vêm para cá bem e se vêm, têm que vêm protegidas o máximo possível. Pessoas que estão ali no terreno têm que usar máscara adequada, têm que usar roupas adequadas, porque se está constantemente, inala gás, constantemente, na pele, te apanha aquelas poeiras de enxofre e tudo o que usa, e depois não têm problemas posteriormente. Não precisa ter apelado ali. Góssilino chega ali e não se discute com a Proteção Civil ali com planos sobre polícias que estão ali, sobre militares que estão ali, sobre pessoas que estão em estudos científicos, em terrenos, sobre jornalistas mesmo, que têm que estar o menos possível. Se tem pessoas para rodar, para entrar, para sair, para durar o menos possível, nas áreas de carreteres, principalmente, que estão em inalações de gases, principalmente, e têm que fazer forças armadas, já estão em semanas, e têm forças armadas que estão lá dentro uma semana. É que é possível. A polícia está a fazer turno de 12 em 12 dias. E jornalistas que, às vezes, estão em cobertura, estão permanentes lá dentro, têm que sair para onde entrar, e têm que estar constantemente a beber leite, constantemente a comer frutas, constantemente a tomar banho, constantemente a beber água. É um apelo para todas as pessoas que estão na chão das caldeiras e todas as populações que estão bem, para que a medida de lei é que é brincadeira. Futuramente, a gente também tem problemas. Mas, nesse momento, tem algum sintoma que não pode sentir, por exemplo, estando vindo ali, ou estando nas proximidades, ou mesmo nas zonas que é infectada? Sim. Nesse momento, ali, não têm polícias que têm diarreia, têm polícias que se até queixam de dor de cabeça, têm forças armadas que vão desidratar o Passão Filipe, e coisas prevenidas, que devem ser prevenidas. Tem que ser abastecido ali. Porque as coisas se desafrarem leite, águas, frutas, constantemente, e em grandes quantidades. E pessoas têm que sair, ou outros entram, e para evitar-se dele. Não se recebe queixas de problemas na vista, constantemente, porque possam de dentro de mim, porque têm proteções adiguárias, e dor de cabeça, diarreia, e outro com náusea. É inalações de gases, e tudo o que é que é feito no campo. É que há grandes quantidades, mas não se dá sentido. E aquilo que luta pela autoridade e a população, para tomar precaução, para nunca bem ter problemas na sua vida.